Samba O samba se revez Seu canto se vale ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu hábito natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Vem a falar, vai criticar Queremos louvar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantantes No seu ecoar O samba se revez Seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Vem a falar, vai criticar Queremos louvar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantantes Esse é o nosso fundo digital